Música Assista agora mais uma atração do grupo Amplitude de Comunicação Balanço Geral com Marcelo Querdes Balanço Geral Juína Oferecimento Faculdade Agis Comece a estudar hoje para vencer amanhã Agis, a melhor de Mato Grosso Música Olá, seja muito bem-vindo Você que nos acompanha a partir de agora aqui na sua TV Amplitude, canal 8 analógico e 8.1 digital Hoje é sexta-feira, você que nos acompanha e que já está em ritmo de festa, finalzão de semana já está chegando e o nosso programa só está começando, hoje é dia 3 de julho de 2020, que prazer enorme chegar até você, você que já está na sua casa, você que já está almoçando, Já almoçou, né? Muita gente almoça cedo, você que ainda não almoçou e está trabalhando assim como a gente, bom trabalho, uma ótima manhã pra você, você que já almoçou, boa tarde, ótimo descanso, obrigado pelo seu carinho. No nosso programa de hoje, e só está começando, como eu disse, a gente vai até uma e meia, trazendo pra você os principais fatos que marcaram as últimas horas aqui no município de Juína. Também estamos ao vivo para todo o estado, para todo o Brasil e o mundo através da nossa página no YouTube. É só pesquisar lá, Balanço Geral Juína, ao vivo, pra você nos acompanhar e também participar aqui pelo nosso zap, viu? 984-36-2592, mande aí a sua participação aqui para o nosso programa. Deixa eu cumprimentar o meu amigo Júlio, tá, Bili? Tá lá em Sinop, grande abraço pro meu amigo Júlio, ele é da TV Real, né? Grande abraço pra ele e toda a equipe lá da TV Real de Sinop, afiliada Record TV, acompanhando o nosso programa Balanço Geral. Ótima sexta-feira pra você, grande Júlio! Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua participação. 11h48, vamos girando, vamos girando, girando com informações. A gente vai ver os principais fatos que estão marcando a nossa sexta-feira no estado. E eu já trago pra você um acidente que envolveu quatro veículos na BR-163, em Peixoto de Azevedo. Veja na tela.